Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos fazer mais uma partida arranjada com o competitivo dos competitivos dos rankings do Rainbow Six Já começou o bagulho Tá com cara de aqui embaixo É, lá embaixo Beleza Tem um cara andando por aí A gente tem caveira Tá ligado nessa caveira aí galera, pô a caveira do mapa anterior Do vídeo anterior foi foda né galera, pô a Deus O cara me pegou dronando Debrou? Debrou? Tá de caô como é que fez Bom, perdi o time inteiro já Tá um que tá dentro Tá um que tá dentro Meu Deus Meu Deus em seu posicionamento. O que é isso? Amigo, ou tu entra ou tu morre. Ou tu entra e morre ou tu não entra e morre. 30 segundos. Nossa. Droga, como é que eu não vi ela ali, cara? Falei que tinha aqui em cima, velho. Você tava vivo pra tentar matar ela? Falei que tava vivo. Então vai tomar no cu, caralho. Pronto. Isso é simples assim. Olha lá. Acabou a conversa. Fica falando merda aí, porra. Caralho. Já é simples assim já. Acabou a conversa já. Falei que tava em cima. Falou pra garar ainda, mas é ele. Acabou. Acabou a área, mantenha as bombas protegidas. Tenha as bombas. A gente não tem... Ah, eu sou o root cara. Tô viajando. Tô viajando. Tô viajando. Tô viajando. Estou pronto por acessos. Pegaram ele... Aqui tem que botar... Tem que botar... Tem que botar kits dessa porra aqui em algum lugar não, né? . 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 A bomba 4 tem localizado uma bomba. Nossa! Não morreu! Ah! Não acredito nisso, cara. Ela avançou no corredor ali já, hein? Nossa, avançou muito rápido. Puta! Quase que eu levei, cara. Nossa, tinha um cara atrás de mim, maluco. Ele dava pra ter levado. Boa. Bom, estão enxergando todo mundo. Boa, galera. Boa. Tá atrás dele. Boa. 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 Eu não sei nem onde estão os caras, mano, mas seria interessante se um deles morresse. Boa! 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 Vou deslar de novo. Seria muito interessante se meu time tivesse vivo pelo menos durante 30 segundos do round. Toma cuidado com o pessoal saindo, que durante 30 segundos vai todo mundo ficar fazendo essa palhaçada lá. Repete, velho. Ninguém entendeu, não. É uma risadinha de mim. Toma cuidado com os caras saindo lá. Beleza. Precisamos encontrar uma bomba. Ai, não. Puta que, velho. Ó, tá... 10 segundos. Tá cheio de nego dronaldinho, cara. Essa não é que vai ser. 5 segundos. 1, 2, 3. Ó, ó. 1, 2, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. O nego é bobo, né, cara? Caralho, eu vou lá com eles, cara. Acho que eles vão morrer tudo. Se vem. Deixa eu sai. Nossa, acaba o drone não... Estão saindo de volta. Cavira caída comigo. Cavira caída comigo. Estão vindo rezar ela. Estão ressuscitando. Ressuscitaram. Ela vai me interrogar. Está me interrogando. Estão gravando. Estão gravando. Estão gravando. Estão gravando. Estão gravando. Nossa, eu sabia que eu tinha esquentado, cara. Vai embaixo. Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. À direita. Ô, capitão. Está lá nele. Vai interrogar também. Está interrogando. Um operador amizade. Direita, direita. 15 segundos. Puta, que pariu. A gente perdeu o kit, cara. 10 segundos. GG. Nossa, ele mirou certo. Foda, cara. O pessoal não para de morrer para o nego no início do round, cara. Nossa, que 12. A 12 é potente, né, cara? Porra. Tem. Doors. Levou onde o nego escolhe. Essa aí também vai ter que mitar de novo aí, para a gente segurar. Pô, caraca, cara. Achei que a gente ia acabar levando essa. Eu escutei o passo dela, mas foi muito, muito silencioso, cara. Porque eu não tenho certeza se era ou não era. Kit. Se tu ver, aquele buraco que eu abri na parede naquela hora, ajudou. Vem aqui. Vai ter que fechar isso aqui. Vou botar isso aqui. Vai ter que fechar isso aqui. Vai ter que fechar isso aqui. Vai ter que fechar isso aqui. Deixei um melado ali. Vem aqui se posicionar. Aqui eu estou protegido, né? Be advised, Oncora has located a bomb. Cuidado essa etapa. Na escada, na escada. Tá virando a escada ainda. Na escada, na escada, na escada, na escada, na escada. Puta merda. 15 segundos. O tempo expirá em 10 segundos. 5 segundos resta. 5 segundos. 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 O que é o termite? O que eu tenho no termite aqui? Smoke grenade... Cuidado com o mesmo esquema, galera. Nós temos que localizar uma bomba. Eu vi o passo ali embaixo. O drone tem localizado uma bomba. Tem nego já abrindo já, hein? Nego, não dá lá de cima. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Cuidado! Cuidado! Aparecer o drone. Ativado. Octavio. Ativado o drone. Passa. Meu drone está aqui em cima, né? Espera aí. Porra, cara. Que porra de barulho é esse? Ah, o cara que tomou, mano. Ativando o tronco. O ultimo operador está estando. O defuso não está mais em sua possessão. Para saber onde o kit estava, mano. Que pariu? Ai ai. O cara até quitou, mano. Para de morrer para os caras, maluco. Caralho. Vou botar onde? Eu não sei onde, pô. Match Point. Que bosta, cara. Caralho. Bomb, location, compromise. Bomb, location, bomb, protecte. Arm, 3, asset. Para não ver se foi. Homem. Homem. Não, não, não. Obrigado. Errou. Tem um escudão ali. Ah. Eu não sei como matar o escudo. Nossa, mano. Meu Deus. C4 pegou nas minhas costas. Pô, caraca, cara. Tá difícil de pegar um time aí que não morra no início dos rounds. Que nem uns doentes, cara. O outro lá que falou besteira pra mim ainda quitou do jogo. Quitou. Quitou porque ele morreu todos os rounds que a gente tava no ataque. Ele morreu por alguém rushando. Todos. Todos. Sem exceção. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. Complicado, viu? Complicado, bagulho. Bom. Não é desse aí, galera. Descemos de ranking mais uma vez. Ué, por que que não desceu ali em cima? Estranho. Descemos de ranking mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da partida. Cara, a gente fez o nosso papel. Jogamos bem ali, cara. Fizemos toda a função da parada, mas ninguém avacalhou a parada. Nego não para de morrer. Nego não para de morrer. Bom, é desse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, esqueça de deixar aquele like. Boa lá. Deixa o seu comentário. Embaide dizendo o que você achou da nossa fé. Chame o canal se vocês estão inscritos para perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.